Oi, Maternal 3, a Tia Rebeca tá passando aqui pra falar que hoje nós temos uma atividade bem legal pra gente fazer juntinhos. E pra começar, vamos lá na nossa roda? Ó, tenho duas mãozinhas que prontas estão pra fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra e agora juntinhas pra fazer a oração. E agora juntinhas pra fazer a oração. Papai do Céu, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tá fazendo em nossa vida, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado em nossa vida e na nossa família. Pai, que o Senhor possa alcançar essas famílias neste momento, que o Senhor possa continuar nos guardando desse vírus e guardando a nossa família. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor continua fazendo por nós. Amém, 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 oh, aleluia. Agora nós vamos cantar uma musiquinha bem legal. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me as calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Com o pastor é Cristo, com ele andarei. Com o pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me as calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Agora nós vamos cantar uma que eu tenho certeza que vocês conhecem, pessoal. Tenho certeza. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E aí, crianças? Adivinha o que nós vamos fazer hoje? Ai, que saudade. Hoje nós temos uma aula especial. Sabe qual que é? O brilho da inteligência. Lembra daqueles animais da floresta? Onde tem o javali, pepê, o macaco totó, o pássaro cantou. Vocês estão lembrando aí, pessoal? Estou com saudade de dar essa aula para vocês. Nossa! Assiste o vídeo que a Tia Rebeca está colocando aqui para vocês. Para a gente depois bater um papo bem legal, ok? Vou esperar! A Tatá e o Totó são muito carinhosos. E amam estar com seus amigos. Mas agora, estão demonstrando os afetos à distância. Seus amigos sabem que ainda são muito queridos. E que logo, logo poderão estar bem pertinho deles. Pepe adora fazer compras. Mas agora, ele só sai quando necessário. Lava várias vezes as mãos com água e sabão. Evita tocar nos olhos, nariz e boca. Ele também não está mais compartilhando objetos. Parabéns, Pepe! Babá ama nadar no riacho. Mas ontem, ele se sentiu febril e não parava de espirrar. Tomou o cuidado e cobriu o nariz e a boca com o braço. Agora, ele também vai passar uns dias em casa. E vocês? Estão se protegendo para evitar que o coronavírus se espalhe? Crianças, viram aí que os animais da Floresta Viva estão fazendo de tudo para prevenir o coronavírus? Agora, eu quero saber o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Como está sendo o combinado com o papai, com a mamãe, com a família de vocês? Vocês estão fazendo tudo direitinho? Lavando as mãos, passando o álcool, não colocando a mão na boca, não levando a mão nos olhos. Vocês estão lembrando de fazer isso? Agora, eu quero convidar vocês, a mamãe, o papai, os irmãos, a família que estiver na casa de vocês para brincar de caça ao tesouro. Só que esse caça ao tesouro, ele é muito diferente daqueles que a gente brinca na escola ou que a gente faz em alguma atividade. Esse caça ao tesouro só consegue encontrar o tesouro escondido se cumprir os combinados que a mamãe e o papai fizer com vocês em casa. Ou seja, cumprir um combinado, vai achar um tesouro escondido. Cumprir outro combinado, vai achar outro tesouro escondido. Aí, vocês têm que cumprir direitinho para conseguir achar todos os tesouros escondidos. Ah, sabe o que ficou mais fácil para vocês? Vocês vão saber quais são os brinquedos. Vocês que vão escolher os tesouros de vocês. E o papai e a mamãe vai colocar o tesouro escondido. E vocês só encontrarão como? Cinco. Fizerem os combinados, ok? Assim como os animais da Floresta Viva estão fazendo. Tá bom, pessoal? Ah, e só para a gente deixar registrado aqui para a gente, vocês vão desenhar o combinado que vocês fizeram em casa, ok? Eu vou estar aqui esperando para ver a atividade de vocês e o desenho de vocês. Tá bom, pessoal? Beijão! Tchau, tchau!